Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos falar de um assunto muito importante em amplificadores operacionais. Trata-se de alguns conceitos importantíssimos no entendimento desse fantástico componente. Um deles é o conceito do terra virtual. A gente precisa entender o terra virtual para saber usar corretamente um amplificador operacional. Então vamos lá, vamos falar sobre terra virtual e ganho no amplificador operacional. Vamos lá. Primeiro conceito, esse daqui é um modelo padrão de amplificador inversor, usando um amplificador operacional. Ele tem dois resistores, muita gente sabe a fórmula do ganho, é uma fórmula decorada, a gente decora, sabe como é que é a fórmula do ganho de um amplificador operacional com terra virtual. Vamos lembrar qual é? Como seria essa fórmula? O ganho, que é Vout dividido por Vi, ou seja, a saída dividida pela entrada, que dá o ganho, seria no amplificador inversor, menos R2 sobre R1. Muito simples, né? Quero calcular o ganho desse amplificador operacional, basta pegar o valor de R2 e dividir pelo valor de R1 e você sabe qual o ganho desse circuito. Mas como é que a gente chegou lá, né? E o que é terra virtual? Basicamente é o seguinte, aqui internamente, no amplificador operacional, ele tem um ganho que tende ao infinito, é um ganho muito grande, um ganho extremamente elevado dentro do amplificador operacional. Isso faz com que ele tenha uma característica das mais importantes no entendimento desse circuito, que é, ele vai tentar manter tanto a entrada inversora como não inversora com o mesmo valor, ou seja, vai tentar manter o mesmo valor nas duas sempre, ele vai fazer o possível no circuito para que isso seja mantido. Então, vamos fazer uma experiência, vamos que eu queira, esse aqui é o amplificador que está alimentado aqui, ó, ele está alimentado aqui com menos 12 volts, por exemplo, e aqui está alimentado com mais 12, fonte simétrica, né? Então, significa que eu posso ter saídas que vão variar entre esses dois valores. Vamos que eu queira uma saída aqui de 5 volts, ok? 5 volts na saída, que seria o meu Vout. Então, vamos fazer uma experiência, o que é o ganho? O ganho não é o Vout sobre o Vim, ou seja, a saída dividida pela entrada, isso dá o ganho, a relação entre a saída e a entrada. Aqui eu tenho aqui tensões, por exemplo, eu vou chamar essa tensão aqui de V-, que é a tensão na entrada inversora, e a entrada não inversora eu vou chamar de V+. A gente sabe o seguinte, que Vim, que é a tensão de entrada efetiva, vai ser o V+, menos o V-, uma menos a outra, porque você ganha a entrada diferencial, então, uma menos a outra vai dar a tensão efetiva de entrada que você tem no amplificador operacional. E o ganho é a saída dividida pela entrada. Vamos lá, mas eu tenho a minha saída, eu supus que ela fosse 5 volts. Se ela é 5 volts, eu vou botar aqui da seguinte maneira, eu vou calcular Vim, tá? Vim, aqui por essa fórmula, vai ser o Vout dividido pelo ganho, a saída dividida pelo ganho, tá? Se eu tenho um ganho que tende ao infinito, o A é muito grande, eu vou estimar que ele seja 10⁶, tá? Um número bem grande aqui, que é a amplificação dele, para não colocar infinito efetivamente. Mas um ganho muito alto, ok? Então, eu vou ter que o meu Vim vai ser 5 dividido por 10⁶. Isso dá, Vim vai dar 5 µV. Uma tensão extremamente baixa, essa tensão. Na prática, ela é desprezível. 5 µV daqui para cá é praticamente zero. Então, eu posso dizer que Vim vai ser igual a 5 µV, que vai tender a zero, aqui, né? Aproximadamente zero. Isso significa que V menos vai ser zero igual a V mais. Ele vai replicar a entrada não inversora na inversora. Como eu tenho zero aqui na não inversora, porque está direto aqui ao terra, eu vou ter zero lá em cima também. Isso significa que esse ponto aqui vai ter zero. E esse ponto, ele é chamado de terra virtual. Terra virtual. Por que é terra virtual? Ele não está efetivamente ligado no terra, mas ele tem a mesma tensão do terra, zero volts. Por isso, ele é chamado terra virtual. Inclusive, você pode fazer todas as medidas a partir desse ponto, como se fosse um ponto de referência. Por conta da terra virtual, a gente consegue fazer vários outros cálculos aqui das correntes utilizando esse recurso, sabendo que esse ponto aqui, ele vai ter a mesma tensão desse aqui, que neste caso é de zero volts, ok? Ok. Com isso, vamos calcular aqui qual seria o ganho do circuito usando R1 e R2 com base na informação do terra virtual. Bom, primeiro vamos calcular as tensões e correntes aqui em cima de R1 e R2. Aqui eu tenho uma corrente, concorda? Eu vou chamar essa corrente de I, que passa aqui, que sai da minha fonte, do sinal, e entra em R1. Ela é uma corrente I. Bom, vamos calcular aqui, então, a corrente que passa aqui, essa corrente I. Eu vou achar qual é a queda de tensão em cima de R1, né? Então, porque V, pela lei de Ohm, é igual a R vezes I. Então, meu I vai ser igual a V sobre R. Então, o meu I aqui vai ser o V. Quem é o V? O V é a tensão que está nesse ponto aqui, que é Vim, menos a que está aqui, que é zero, por conta do terra virtual. Então, vai ser Vim, Vim menos zero dá Vim. Vim sobre R1. Essa é a minha equação aqui da corrente, Vim menos R1. Muito bem. Eu também posso escrever a corrente que passa em R2. Bom, vamos lá. A corrente entra para cá. Aqui não tem um nó, ela dividiria para lá e para cá. Mas como aqui é zero, não tem corrente para lá, para dentro do amplificador operacional. Portanto, a corrente sobe aqui e circula ali. A corrente que passa aqui em R2 é I também. É a mesma corrente. Não ficou fácil? Então, a gente faz agora para R2. A corrente em R2, I, vai ser a tensão de queda aqui. Repare, é zero menos a tensão que está aqui. Vou fazer esse menos esse. Zero menos V, Oh. Tá? Menos zero V, Oh. Então, zero menos V, Oh dá menos V, Oh. Que é Vout, né? V de saída. Da menos Vout sobre R2. Essa é a corrente que passa nesse outro texto. Como elas são iguais aqui, eu posso igualar. Então, eu posso escrever aqui Vim sobre R1 é igual a menos Vout sobre R2. Ajustando aqui essa equação, a gente entende que Vout vai ser igual a menos R2 sobre R1 vezes Vim. Como é que era o ganho? O ganho não é Vout sobre Vim? Então, eu vou passar esse Vim para o lado de cá. Vou passar o Vim para o lado de cá, para ficar igual ao ganho, né? Então, o Vout sobre Vim, que é igual ao ganho, é menos R2 sobre R1. Olha, que curioso, deu exatamente o que a gente colocou lá no início. Então, por isso que o ganho de um amplificador operacional inversor, na modalidade inversor, é menos R2 sobre R1. Ok? O menos é porque ele inverte o sinal, tá? Só por conta disso. E temos aqui a relação dependendo dos resistores que você utiliza. Com o conceito de terra virtual, fica muito fácil de calcular o ganho desse tipo de amplificador. Vamos fazer agora um teste só com o amplificador não inversor, para a gente checar como é a fórmula. Bom, pessoal, aqui no caso do amplificador não inversor, repara que a minha entrada está na entrada não inversor, por isso ele não inverte o sinal. Então, a fórmula de ganho é um pouquinho diferente, a gente usa o mesmo conceito do terra virtual. Então, considerando que existe o terra virtual, o V mais, que é o V que está aqui na entrada, ele é igual ao V menos, nessa entrada virtual, que está nessa entrada não inversora, é a mesma da inversora, que é igual a Vim, porque eu estou injetando Vim direto aqui na minha entrada não inversora, ok? Considerando isso, vamos medir a corrente, a corrente I, que passa aqui em R1. Então, vamos lá. Essa corrente seria o seguinte, vamos fazer a conta. I vai ser igual ao Vim menos zero, porque aqui, o Vim, ele está nesse ponto aqui. Esse ponto aqui, temos o Vim, que replica a mesma entrada, né? Então, o Vim menos zero, Vim menos zero, sobre o R1, que é o primeiro resistor que tem aqui, que vai dar Vim sobre R1. Então, o I vai ser Vim sobre R1. Agora, vamos calcular em cima de R2. Em cima de R2, a gente calcula qual a tensão de queda em cima de R2. Eu vou chamar de V de R2. V de R2 vai ser igual a R2, que multiplica Vim, a corrente, né? Vim sobre R1. V igual a R vezes I. Então, V é a tensão de queda aqui no R2, vai ser o próprio R2 que multiplica pela corrente que passa nele. Lembrando que a corrente que passa nele é a mesma da entrada, já que a corrente não divide para cá, ela não entra no operacional, ela passa direto pelo R2. Então, V de R2 é isso aqui. Bom, também posso escrever que o V de R2 é simplesmente Vout menos Vim, né? Porque aqui é Vim, aqui é Vout. Então, eu posso escrever aqui, continuar, Vout menos Vim, vai ser igual, repete, R2 que multiplica Vim sobre R1. R1, ok? Muito bem. Fazendo isso daqui e simplificando, eu vou jogar esse Vim para o lado de cá. Vai ficar Vout é igual a R2 que multiplica Vim sobre R1 mais Vim, ok? Mais Vim. Com isso, botando Vim aqui em evidência, a gente fica que Vout é igual a Vim que multiplica R2 sobre R1 mais 1. Bom, e o ganho não é Vout sobre Vim? Então, eu vou jogar o Vim para o lado de cá. Aí vai ficar o ganho, que é igual a Vout sobre Vim, é igual a R2 sobre R1 mais 1. E essa aqui é a fórmula do ganho do amplificador não inversor, tá? Ok, pessoal? Então, basicamente, esse é o conceito de terra virtual que a gente deve utilizar para fazer todos os cálculos de corrente e tensão em amplificadores operacionais usando circuitos do tipo amplificador inversor e não inversor. As fórmulas que a gente tem decoradas, elas saem desse cálculo de corrente e tensão com base na informação de que o amplificador operacional replica o que tiver na entrada inversora e na não inversora. Isso por conta do seu ganho gigantesco e por conta da demonstração que nós fizemos mostrando que a queda de tensão entre uma e outra é da ordem de pouquíssimos microvolts, o que obviamente não influencia e que na prática equivale a zero. E por isso a gente tem esse ponto chamado com terra virtual. Espero que tenha ficado claro aí que vocês consigam utilizar nos projetos essas informações para calcular corretamente o ganho e entender por que a gente pode usar aquele ponto lá em cima como referência, especialmente aqui nas medidas usando terra virtual, no caso do amplificador inversor. Ok? Se gostaram aí desse vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço! Tchau! 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 Tchau!